Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou sem saber o que tomar café na minha dieta mas eu estava dando uma olhadinha nos vídeos na internet e acabei vendo um cardápio bem topo então eu vou fazer aqui, começando do café da manhã e vou mostrar pra vocês e vou deixar linkado em cada refeição quanto foi de caloria, de carboidrato e de proteína, certo? então se você faz dieta ou se você tem interesse nesse tipo de vídeo deixe aí nos comentários o que você achou, se você gostou então sem mais delongas, vamos lá preparar o café da manhã aras de óleo sal e orelha então gente, meu café da manhã ficou assim uma xícara de café preto, mais ou menos, eu acredito que aqui tenha uns 100 ml de café duas fatias de pão integral duas colheres de sopa de pasta de amendoim e três claras com azeite e orégano e uma pitadinha de sal então é esse meu café então aguardem aí o almoço, o lanche, a janta, tá? tá? então fica aí comigo, tá? e que o Senhor abençoe a sua mesa, a sua comida que nunca falte em nome de Jesus então é isso sal um pouco um pouco de pimenta açafrão trouxe vocês bem de pertinho pra vocês verem como é que ficou aqui o frango olha aqui já vou apagar e ele ficou assim bem douradinho e agora eu vou montar o prato, vou mostrar pra vocês gente, então ficou assim meu prato depois de pronto tá aqui bem de pertinho o tomate 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 foi 50 gramas 25 gramas 25 gramas de tomate 2 colheres de sopa de arroz 100 gramas de brócolis 100 gramas de frango bom pessoal, pra garantir nosso resultado na academia a água não pode faltar certo? fica a dica faz um pouco um pouco de canela aqui ó minha dose diária de whey é 120 gramas que eu uso eu separei coloquei aqui dentro é o whey de chocolate aí aqui eu vou colocar uma duas duas colheres mais ou menos equivalente aí umas 40 48 por aí então a agulha uma colher de sopa vamos misturar muito bem se foi a que eu ganhei da minha amiga nos Estados Unidos eu viro obrigado tá amiga aqueles utensílios de cozinha que você lhe deu a banana gente eu vou usar só metade não vou usar uma banana toda mas aí dependendo dos seus gastos calóricos do quanto de carboidrato você precisa você pode até estar usando uma inteira e o fermento e coloquei meia colher de sopa de cacau em pó aí só misturei ó e agora está no ponto você pode botar tanto na forminha pra assar no forno como você pode também simplesmente assar na frigideira igual a gente vai fazer então vamos lá e é pra ficar melhor ainda eu vou colocar aqui só um pouquinho só um pouquinho de pasta de amendoim meia colher menos de meia colher vamos ver se está gostoso né muito bom gente agora eu vou para a próxima refeição não saiam daí 50 gramas 50 gramas de cuscuz e duas claras de ovos aí aqui eu coloquei chia uma colherzinha de chá não foi nem uma colher de chá foi só um pouquinho meia colher de chá de chia e uma colher de azeite de oliva um pouquinho de orégano em cima do ovo do ovo e é isso então eu vou comer isso agora e eu vou fazer o treino agora gente e agora o pós treino tá aqui ó 80 gramas de whey e é isso agora eu vou tomar tomar um banho e vou para a igreja aí quando eu chegar aí é que eu vou jantar e mostro para vocês qual vai ser a última refeição gente então agora são 11h45 da noite vamos fechar aqui com a nossa última refeição para bater nossos macros né então aqui tem 120 gramas de frango e uma saladinha ó no caso aqui é uma xícara de alface com tomate 120 gramas de frango e para bater certinho as calorias que eu preciso para ganhar massa eu coloquei no aplicativo My Fitness Power é My Fitness Power eu coloquei no aplicativo My Fitness Power e eu vou mostrar para vocês aqui a foto no final de como ficou os macros bateu e só que só bateu porque eu tomei também mais uma dose do hipercalórico tá não foi o hiprotein foi o hipercalórico Max Titânio aí fechou porque se fosse só com essa alimentação aqui ainda não daria para bater os meus macros então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado espero muito que tenha ajudado vocês que também estão fazendo dieta e estão precisando bater aí os seus macros e não sabem o que colocar para se alimentar alguma coisa saudável que seja bem calórica então aqui eu trouxe um dia inteiro para vocês então aqui eu vou mostrar Obrigado.